Item de número 7, processos 48.500.001672-2017-84 e 48.500.0054-77-2016-42, que tratam do resultado da 4ª revisão tarifária periódica da MUX Federal, Marim e Companhia Limitada, MUX Energia, a vigorar a partir de 22 de julho de 2017, bem como da definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DECFEC, para o período de 2018 a 2022, consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública número 13 de 2017. Relator, diretor José Jurosa Júnior. Contrato de concessão de distribuição número 87.2000, que regulou a exploração do serviço público de distribuição de energia além da MUX Energia, e estabelece a data do dia 22 de 2017 para a realização da 4ª revisão tarifária periódica constitucional. E em 2 de 6 de 15, o DECFEC 8461 regulamentou a prorrogação das concessões de distribuição após a Lei nº 12.783 e 13 autorizar a prorrogação dos contratos. Em dezembro de 15, em processo conduzido pelo MME, foi assinado o termo aditivo ao contrato de concessão da MUX Energia, que prorrogou a concessão por um período de 30 anos. As metodologias aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das condicionais de distribuição de energia elétrica estão contidas no modo 2 e 7 do PRORET, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. A presente proposta contempla as alterações nas clausas econômicas do novo contrato de concessão de distribuição aprovado pelo despacho 2.194-16, cujas alterações do PRORET foram aprovadas em fevereiro de 2017 por meio da resolução 761. Em 11 de 4 de 17, na 12ª reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a AP-13, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária. E o período de contribuição se estendeu de 12 de 4 a 29 de maio de 2017, com sessão presidencial no dia 27 de 4, na cidade de Tapejara. No dia 23 de 6 de 17, a proposta consolidada da revisão tarifária, após a avaliação das contribuições trazidas na AP-13, foi encaminhada à MUX de Energia e ao Conselho de Consumidores. Em 29 de 6 de 17, na sede dessa agência, foi realizada reunião com representantes da empresa para discutir a proposta final de revisão tarifária, momento em que a concessionária apresentou as suas contribuições finais e o Conselho de Consumidores optou por não participar da reunião proposta. As informações relativas aos cálculos de perdas técnicas regulatórias foram prestadas pela SRD por meio da nota técnico 35 de 17. Quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela SFF por meio do memorando 293, também 17. E por meio da nota técnico 73, a SRD analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e recomendou ao SGT adote o valor de perda de distribuição nos cálculos da revisão tarifária, conforme nota técnico 35. Por sua vez, a SGT, mediante nota técnico 201, submeteu à diretoria colegiada o resultado final da revisão da Mucos de Energia. E, por fim, verificou-se que não consta em nada de imprensa registrada em nome da Mucos de Energia relativa a obrigações intrasetoriais. É o relatório. A faculdade já se manifestou. E essa revisão tarifária conduz a um efeito médio a ser percebido do consumidor de 5,44, sendo 0,43 em médio para o consumidor conectado em alta tensão e de 9,1 em médio para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme tabela abaixo. E esse efeito médio decorre do reposicionamento dos custos da parcela A e B, com efeito tarifário negativo de 2,06, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário com efeito tarifário negativo de 0,35 e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário realizado em julho de 2016, que vigoraram até a dada presente revisão, que representa um impacto positivo de 7,84%. E o gráfico 1 apresenta o detalhamento do efeito médio por modalidade de custo. Então, o custo é bastante alto de transmissão e, da mesma forma, o custo de aquisição de energia é negativo, mas ele tem o principal componente, o efeito da retirada dos componentes financeiros anteriores, que faz com que esse reajuste seja bastante positivo. E o principal deve-se ao custo da parcela B entre os subgrupos tarifário em razão do recalco da estrutura tarifária e estrutura vertical e a nota técnica da estrutura tarifária analisa detalhadamente esse efeito. Quanto ao reposicionamento tarifário, que consiste na definição das tarifas no nível compatível com a cobertura dos custos operacionais e eficientes da remuneração dos investimentos prudentes. E essa tabela 2, ela apresenta todos os itens detalhados para que compõem a revisão tarifária da MUX. No que tange a parcela A, os custos de transmissão impactaram na revisão em 4,74% em razão da homologação da nova tarifa da RGE, que é a principal supridora da MUX. O custo com encargos setoriais impactaram na revisão em menos 1,81%. Destaque-se a redução do orçamento da CDE-US, decorrendo a homologação das cotas no ano de CDE para o ano de 2017, conforme a resolução homologatória de 2.204, que contribuiu para uma redução no efeito médio de 1,28%. E os custos de compra de energia impactaram na revisão em menos 4,75%, contribuindo para esse resultado a contratação com a Copé-LGT no valor de R$ 145,51 por megawatt-hora. Adicionalmente, foi considerado no atual processo tarifário a revisão de cotas de Angra 1 e Angra 2, cotas da Lei nº 12.783 e ainda a previsão de cotas de Taipô, visto que a partir de 1º de janeiro de 2018, o concessionário deixará de ser suprida. E o gráfico 2, ele ilustra o efeito das tarifas por modalidade. Quanto ao gráfico 3, ele mostra o detalhamento da compra de energia e o mix da empresa, e que ele vai cair em torno de 11% após essa compra que ela fez da Copé-LGT. No que tange a receita de recuperável, uma avaliação negativa de R$ 49,79 em relação aos valores hoje contidos nas tarifas, com impacto de 0,05% nas tarifas. Esse resultado provee principalmente da mudança referente à forma de aplicação do percentual regulatório de receita de recuperável, conforme a regulamentação dos procedimentos tarifários a ser adotado para os distribuidores de energia elétrica que tiveram contrato a concessão prorrogados. E o percentual regulatório incide sobre a totalidade de receita requerida adicionada dos componentes financeiros da receita de bandeira, e é redefinida a cada processo tarifário. E no regulamento anterior, uma parcela da receita referente aos encargos setoriais recebia o tratamento diferenciado, tendo como base o desempenho real das empresas. Contudo, entende-se que a adequação imposta pelo novo aditivo contratual suscitou aprimoramentos metodológicos com relação a esse ponto e foi eliminado o tratamento em separado para determinados itens da receita. No caso da MUX, essa mudança levou à redução dos valores de receita irrecuperável, a ser considerado comparativamente aos valores hoje contidos nas tarifas. E com relação às perdas na distribuição e às perdas técnicas, foram calculadas, levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária, com pontos de injeção de consumo de energia elétrica e tipo de transformador. O valor de perdas técnicas de 6,123% em relação à energia injetada foi calculado no termo no módulo 7 do PRODIST. E no que tange às perdas não técnicas, a abordagem adotada para a definição das perdas é a comparação de desempenho de distribuidor em áreas comparáveis. No caso da MUX, propõe que seja adotado como ponto de partida a exigência máxima para empresa de pequeno porte, o valor de 2,5% do mercado de baixa tensão medido, pois a meta do terceiro ciclo foi 2,33%, ou seja, inferior ao exigido. Quando ajustado, o valor faturado resulta em 1,9%. No que se refere à meta do final do ciclo, propõe-se o mesmo percentual de 1,9% de perdas não técnicas sob o mercado de baixa tensão, pois mesmo havendo benchmark, não existe exigência de redução do ponto de partida. No que tange à parcela B, esses são administradores pela distribuidoria ao objeto que se opera a metodologia tarifária. No caso da MUX, a cobertura dos custos operacionais presentes nas tarifas é maior que o intervalo superior definido pelo método de comparação entre distribuidora. Como resultado, foi estabelecida uma trajetória de redução entre os custos ao longo do ciclo, para que, ao final, os custos operacionais regulatórios alcancem limite superior do intervalo. E o resultado final foi um custo operacional considerado na revisão inferior ao atualmente existendo na tarifa contribuindo para a redução tarifária de menos 1,13%. E o custo anual dos ativos, que é formado pela remuneração do capital da Código de Reintegração Regulatória. E a respeito da remuneração do capital, avaliação negativa de 3,14% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou impacto nas tarifas em menos 0,12%. Referentemente às Códigos de Reintegração Regulatória, houve uma avaliação positiva de 21,53% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que impactou as tarifas em 0,31%. Em relação à cobertura das anuidades, houve uma avaliação positiva de 12,23% em relação aos valores hoje contidos nas tarifas, com impacto em 0,19% nas tarifas. Esse resultado provém da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das anuidades no atual ciclo e na atualização da base de remuneração regulatória. E a tabela 4 resume os componentes financeiros que estão considerados nessa revisão tarifária. E o mais impactante e mais expressivo foi a CVA Energia em 2,33%. Já o maior impacto negativo de 1,43% será relacionado ao cálculo da CVA em cargos setoriais. Quanto à subvenção para descontos tarifária, o valor repassado pela CCE a Muxo, nas competências de julho 17 a julho 18, será de R$ 61.042,65, que já inclui a diferença nos valores previstos e realizados entre julho 16 e julho 17. Quanto à definição do fator X, esse é para o caso da Muxo, o componente T, que tem por objetivo estabelecer a trajetória de custo, ele será considerado, no caso da Muxo, em 4,35% nos reajustes subsequentes. E do fator X, em 4 pontos, que deverá ser somado ao componente Q e PDT definido em cada processo de reajuste. Quanto à comparação entre a proposta da audiência pública e o resultado final, aqui nós temos uma avaliação bastante expressiva, porque nós levamos para a audiência pública uma previsão de um efeito médio para o consumidor em 0,33%, e chegamos ao final de uma participação da revisão em 5,44%. Isso muito em função do custo da transmissão e também que teve uma avaliação de 3,62%. E, à época da abertura da audiência pública, as tarifas de uso da distribuição não haviam sido homologadas, que é o caso da EGE. Portanto, utilizar previsão para a TUS nos cálculos da revisão da tarifa preliminar da Muxo, que foram inferiores àqueles homologados no reajuste da supridora. Ou seja, nós utilizamos um valor um pouco menor na previsão e, quando fechou-se todos os custos, observou-se que esse valor era um pouco maior. Os gráficos 3 e 4, que a gente vai se ater ao gráfico 4, que é a composição das receitas com tributo, observa-se que o custo da distribuição está em 15,7%, o custo de energia em 31,1%, da transmissão em 11,3%, os encargos centoriais em 11% e os tributos em 30,9%, ou seja, é praticamente o dobro do valor do custo da distribuição. E no gráfico 5, ele mostra a evolução das tarifas que, no caso aqui da Muxo, como nas outras duas que nos antecederam, elas são bem mais baixas. Ela vai, ao final dessa revisão, para R$ 446,90, a tarifa B1, abaixo da variação do IPCA, se essas tarifas fossem corrigidas apenas pelo IPCA ou pelo IGPM, mas também um valor, como nas outras, inferior ao reajuste de maio de 15. Quanto aos limites indicadores de qualidade, não foram apresentadas por parte do distribuidor contribuições acerca do valor do limite, tampouco solicitação de reconfiguração de conjuntos das unidades consumidoras. Então, dessa forma, passa-se a proposta final, que no caso da Muxo, os limites globais propostos para o período de 18 a 22 é uma redução anual de 2,5% no FEC. E já no DEC, o limite se manteve estável no período. Então, ela sempre se apurou bem abaixo dos limites. Então, é importante que esse limite seja mantido. E para avaliar os limites globais, observa-se que ela está também bastando na média das outras distribuidoras da mesma região, que é a região sul. Então, é com respeito aos indicadores indicuais DICFIC, DIMIC, DICRI, os limites definidos a partir de indicadores coletivos DECFE, como consta no anexo 1 do módulo 8 do Prodício. E aí, nós temos na tabela 6 as compensações efetuadas pela Muxo. Curiosamente, vocês observam que em 2013 teve apenas uma compensação de R$0,54. E agora aumentou bastante, mas mesmo assim, se vocês observarem, o valor total é R$3.000, ou seja, é um valor bastante pequeno. Então, exposto com base nos documentos constantes no processo em tela, nos processos em tela, voto pela aprovação dos resultados detalhados na forma de resoluções anexas a fim de homologar o resultado da quarta revisão tarifária da Muxo Energia, a vigorar a partir de 22 do CED 17, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,44%, sendo de 0,43% para os consumidores em alta tensão e de 9,11% para os consumidores em baixa tensão. Além de fixar a TUSI, a TE aplicável a consumidores da Muxo. Aprovar também o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária, fixar o componente T do fator X de 4,35%, fixar os indicadores DEC-FEC para o período de 18 a 22 a ser observado pela Muxo Energia e também fixar o referencial regulatório para perdas de energia e reajuste de 2018 a 2021, conforme tabela abaixo é o voto. Em discussão, aqui as três empresas que nós estamos deliberando, a do Rio Grande do Sul, em comum os três processos têm uma redução, o impacto da redução dos encargos, fundamentalmente em função da CDE, em comum também ter um impacto significativo do custo de transmissão, varia de uma para outra, mas todos eles tiveram um impacto importante. E o custo da energia elétrica, o que destoa é o caso da Muxo Energia, porque ela teve uma redução ao invés de um aumento, por exemplo, das outras duas, da Hidropan e da Eletrocar. E aí vale a pena ressaltar que essa iniciativa dela de participar de um processo de aquisição de energia, que conseguiu um contrato bastante favorável, com preço bem mais baixo do que o suprimento por parte das empresas da RGE, isso é que foi decisivo para ela ter um impacto tarifário bem menor do que as demais, porque os demais componentes, quer dizer, a parcela B teve uma influência muito pequena nas três e os financeiros teve um impacto aumentando o índice, dado que foi retirado o negativo de ano anterior para as três e até no caso da Muxo Energia um valor maior, mas ainda assim, dado esse comportamento da redução do custo da energia e não de aumento, o impacto final para o consumidor foi menor. Então aqui o destaque é para enfatizar da importância dessas pequenas distribuidoras buscar as alternativas de compra de energia que, enfim, favorece a modicidade tarifária. Então às vezes ela se acomoda numa condição de suprida pela grande distribuidora, e isso acaba impactando de maneira muito significativa e via de regra negativa a modicidade tarifária. Então eu ressalto aqui a iniciativa da Muxo Energia, que não foi só ela, um conjunto de pequenas empresas participaram do mesmo processo de compra e que via de regra foi uma compra bem-sucedida e elas beneficiaram a modicidade tarifária com esse movimento. É o caso da Muxo Energia das três, estamos deliberando aqui lá das pequenas do Rio Grande do Sul, essa foi a que teve esse comportamento. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Muxo Energia, a vigorar a partir de 22 de julho de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,44%, sendo de 0,43% para os consumidores conectados em alta tensão e de 9,11% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia aplicáveis aos consumidores e aos usuários da Muxo Energia. Aprovar o valor mensal dos recursos da CDA a ser repassado pela CCE, a Muxo, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Fixar o componente T do fator X em 4,35%. Fixar os indicadores de continuidade DEC-FEC para o período de 2018 a 2022, a ser observado pela Muxo Energia. E fixar o percentual regulatório para as perdas de energia para os reajustes de 2018 a 2021, conforme a tabela abaixo, qual seja o percentual das perdas técnicas em 6,12% no período e as perdas não técnicas de 1,90%. Próximo item.